Olá, boa noite, 18 horas 31 minutos, estamos começando mais um Consumidor em Pauta, o programa da TVE, programa que vai ao ar toda semana, de segunda a sexta-feira, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês já estão acostumados com o nosso programa, que agora começa às 18h30 e vai até às 19h, às 16h67, para a gente poder tratar aqui dos assuntos que eu acabei de especificar. As perguntas para a participação do nosso telespectador podem ser feitas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 98451 6352, 98451 6352, ou então pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Estava quase esquecendo o nome, é consumidorempauta.com.br. Através desses três instrumentos, aí vocês podem mandar as perguntas para a gente, que nós sempre temos um especialista aqui para responder, às vezes os dois, como é o caso de hoje. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim, que são advogados especialistas em direito do trabalho. Muito obrigado. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo tranquilo. Começaram bem enfrentando o frio hoje, não é? Nossa, frio intenso, não é, Machado? Intenso, mas daqueles bons, não é? Daí, São Gabriel, já me disseram que tem gente que já está até usando manguinha de camisa, mas eu não entendi bem o que quiseram me dizer com isso, mas deixa assim. Eu quero, em primeiro lugar, em nome de todos os telespectadores, tenho certeza absoluta disso, é dar os parabéns ao doutor Diego, ao doutor Paulo, ao doutor Paulo, ao doutor Diego, porque hoje, dia 20, se comemora o dia do advogado trabalhista. É importante, é uma data de hoje e, por isso, eu dou os parabéns ao doutor. Poxa, muito obrigado, Machado. É importante ser advogado trabalhista, doutor Paulo? Olha, Ti, nós exercemos a profissão de advogado trabalhista com muito orgulho, porque acreditamos muito que conseguimos auxiliar, ajudar as pessoas nas demandas individuais que eles têm junto aos seus empregadores. O senhor acredita que as coisas podem mudar ou podem ficar na mesma, podem piorar? Acho que vamos esperar ou não pela nova reforma trabalhista, que hoje sofreu um revésinho lá no seu lado, não é, doutor Diego? É, por enquanto nada certo, né, Machado? Pois é. Vamos aguardar, mas a data de hoje serve para comemorar. 20 de junho foi a fundação da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Então, hoje a gente parabeniza todos os colegas advogados trabalhistas que seguem diariamente na luta. É verdade. E a justiça do trabalho é muito criticada, mas ela é um instrumento de solução de conflitos, né, entre trabalho e capital. E como diz a Constituição, o advogado é ferramenta essencial à administração dessa justiça, né? E como tem reclamatória trabalhista, né? Infelizmente, tem muito conflito social, né? Ali no Tribunal do Trabalho e vê o que tem de gente ali para reclamar. É brincadeira, né? É que, Machado, vivemos num país recheado de injustiças, né? É, tem empresa que tem mil empregados, ela paga mal para os mil, dez reclamam, 990 não reclamam, então... E vale a pena. É muito conflito. Mas então, tá, o que a gente vai fazer? Nós estamos vivendo no Brasil e é isso que a gente tem. Vamos às perguntas, eu vou começar aqui com o doutor Paulo, que está aqui do meu lado esquerdo. E a primeira pergunta, doutor Paulo Dias, é do Jorge, que vem da cidade de Cachoeirinha. Ele trabalha como porteiro desde 2011. No ano passado, minha empresa resolveu mudar a escala de 4x2 para 12x36. Com isso, perdi minhas horas extras. Ele quer saber se isso está correto, doutor Paulo. Perfeito. Jorge, no teu caso específico, o teu empregador pode fazer isso sim. Por quê? Porque a escala 12x36, Machado, ela é uma escala mais benéfica para o empregado. Então, o empregado, ele tem um benefício, apesar de perder as horas extras. Ele trabalha 12 horas e fica 36 de folga, é isso? É, o que acontece? Como é que funcionam as escalas? A escala 12x36, o empregado trabalha 12 horas e folga 36 horas, um dia e meio. No caso da escala 4x2, o empregado trabalha 4 horas, 4 dias, perdão, trabalhando 12 horas por dia e folga dois dias. Então, na verdade, ele tem dois dias de folga. No primeiro caso, a escala 12x86, ele tem um dia e meio de folga. Então, é uma escala bem mais benéfica. Fizemos um destaque apenas para a súmula 291 do TST, que ele diz o seguinte, o empregado que, habitualmente, realiza muitas horas extras, esse empregado, ele, quando ele exerce essas horas extras mais de um ano, ele acaba incorporando esse benefício. caso ele pleiteie uma ação trabalhista, ele tem uma indenização de um mês, por conta dessas horas extras que acabaram incorporando no seu dia a dia. É, o Jorge trabalha desde 2011, trabalhou sempre no 4x2, agora passa por 12h36. Que é o caso do Jorge, exatamente. Então, tá. E, Jorge, nem tudo é tão ruim assim, como disse o amigo meu, nem tudo é tão ruim que não pode apiorar, né? Mas tudo bem, no caso, não é o que se aplica aqui. Essa pergunta, doutor Diego, que vem do Pedro aqui de Porto Alegre, ela mistura um pouco de direito trabalhista com direito previdenciário, mas, eu acho que está dentro do contexto. O Pedro está em seguro-desemprego e ele quer saber se esse tempo que ele está em seguro-desemprego contará para a aposentadoria dele. Certo. Até, Machado, direito previdenciário, aprendi muito com o doutor Marcelo Armigliato, que deve estar nos assistindo agora, nosso colega aí da casa. E a questão do seguro-desemprego, via de regra, esse período não conta para fim de contribuição. Só irá contar se o trabalhador contribuir como segurado facultativo, ou seja, como segurado opcional. Ele, por conta própria, contribuir esses meses para o NSS. Ele vai ter que se cadastrá-lo no NSS e contribuir por conta própria. Por que tem que ser como segurado facultativo? Porque se ele contribuir como segurado individual, que é o caso do autônomo, por exemplo, o NSS vai ver lá, ah, não, mas ele está trabalhando. E é vedado trabalhar e receber o benefício de seguro-desemprego. Então, caso isso aconteça, o NSS corta imediatamente o benefício e a pessoa ainda terá que devolver os valores se trabalhou e recebeu o seguro-desemprego. Então, o que a gente aconselha aos nossos clientes? O trabalhador que está recebendo o seguro-desemprego recolhe por conta própria o NSS para que esse período contribua, conte lá adiante quando for se aposentar, porque o seguro-desemprego é de três a cinco parcelas, né? Mas a pessoa pega, de repente, três durante a vida. Vale a pena lá no final um ano, um ano e pouco, contar para a aposentadoria. Então, vale a pena contribuir, só tem que atentar para um detalhe. Como segurado facultativo, existe um prazo de seis meses para contribuir de forma retroativa. Então, a gente aconselha que, enquanto for recebendo o seguro-desemprego, vá lá e contribua. Está certo. Certo? Ou logo após terminar o benefício, né? Para não correr o prazo de perder, não correr o perigo de perder o prazo. Para não ficar aquele baco ali, né? Exatamente. Doutor Paulo, o João Paulo, que mora na cidade de Gravataí, ele diz que trabalha há 20 anos na mesma empresa. Em 2014, ele se aposentou e sacou o fundo de garantia, mas continuou trabalhando. Ele quer saber como fica a multa de 40% se ele for despedido. O cálculo será feito da data da minha aposentadoria até hoje? Perfeito. O João Paulo, a indenização compensatória, que é a famosa multa dos 40%, ela é aplicada sempre sobre todos os depósitos do fundo de garantia. Mesmo que o João Paulo tenha sacado esse valor, ele fica o valor como referência e sobre ele é aplicado os 40% de indenização. Então, ele não vai perder nada. Ele não perde. Então, se ele precisou usar uma parte desse recurso para casa própria ou algum outro benefício, por exemplo, ele sacou 100 mil, esse 100 mil ele não existe mais, mas o valor, ele não consegue sacar novamente os 100 mil. Mas a referência dos 100 mil no qual vai incidir os 40%, ele continua existindo. Ah, está vendo aí, João Paulo? Então, é isso aí, meu amigo. Continua trabalhando. Tomara que não te ponham para a rua. Eu também sou aposentado e estou trabalhando. E estou torcendo para continuar trabalhando. A Lindalva, que mora em Viamão, doutor Diego, ela diz que trabalha fazendo limpeza em uma residência duas vezes por semana. Ela limpa três banheiros, mas o patrão dela não paga a insalubridade. Ele quer saber se o patrão está correto. Certo. Essa questão da insalubridade é interessante, porque via de regra, limpeza de banheiro, tem contato com o agente biológico e gera direito ao adicional de insalubridade. Porém, no caso da telespectadora Linda Alva, nós temos que analisar as seguintes... Duas questões, na verdade. Primeiro, ela relatou que ela trabalha dois dias por semana na residência, correto? Só por aí a gente vê que ela não tem direito... Ela não forma, na verdade, vínculo empregatício, como doméstica. Porque para configurar vínculo como empregada doméstica, precisa ter, pela lei, mais de dois dias por semana. Tem que ser um trabalho contínuo, subordinado, oneroso, pago. E a residência também não pode ter fins lucrativos. E também o requisito da pessoalidade, tem que ser sempre ela que vai lá. Então, pela questão dos dois dias, ela já não forma vínculo empregatício. Por essa razão, não teria direito à insalubridade. Agora, na verdade, mesmo assim, se ela trabalhasse três dias ou mais por semana na residência, e aí sendo empregada doméstica, mesmo assim, a lei do empregado doméstico não prevê o pagamento desse adicional de insalubridade. Não prevê. Porque o que o legislador entendeu? Que no ambiente de uma residência... Tem banheiro. Vai ter um ou dois banheiros e o uso é pouco, né? É um uso familiar, não tem a grande circulação, que é o que demandaria o pagamento do adicional de insalubridade. Então, no caso da Lindalva, infelizmente, não tem direito a esse pagamento. Tá bom, Lindalva. Tomara que tu continue trabalhando aí, mas, lamentavelmente, não tem direito à insalubridade. Doutor Paulo Dias, a Caroline, que mora aqui em Porto Alegre, ela trabalha no mercado de bairro e, normalmente, ela faz uma ou duas horas extras, dependendo do movimento do mercado. No final do mês, não consta do contra-cheque da Caroline o número de horas extras que ela fez. Apenas aparece o salário final. E ela quer saber se isso aí está correto. É, Caroline, com certeza não está correto, né? Inclusive, reiteradamente, aparecem no nosso escritório os clientes com esse tipo de problema. Ou seja, a súmula 91 do TST, ela é clara quando ela diz que todas as verbas, elas têm que estar discriminadas no contra-cheque. Entre elas, as horas extras, né? É uma garantia para o empregado e para o empregador. É uma garantia mútua. Então, essas horas extras devem constar horas adicionais, noturno, insalubridade. Todas as verbas que compõem a remuneração, elas têm que estar descritas de forma discriminada. É, diz ela aqui que consta apenas o salário. O salário... Bom, tem muito empregador que não paga mesmo as horas extras de direito para, nesse caso que a gente falou aqui, né? Porque a pessoa não reclama e, no fim, o cara acaba tendo um lucro. Não pagam horas extras ínfimas, né? Ah, pois é. Pagam duas, três horas extras por mês, sendo que, às vezes, o funcionário faz muitas, né? Ah, pois é. Então, encontramos de todos os aspectos. Lamentavelmente, isso existe. Eu quero dar um aviso, antes de seguir aqui no programa, com a pergunta para o Dr. Diego, que na próxima segunda-feira estará aqui no programa o gerente da Anatel, aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem quiser mandar perguntas sobre telefones, né? Que é o assunto que mais se trata no Procon, que é o maior número de reclamações que existem sobre telefone. Então, pode mandar as perguntas já no antecipamento para cá, tá bem? Vai estar aqui o gerente da Anatel. Dia 6... Dia 6. Dr. Diego, o Josimar, que mora aqui em Porto Alegre, ele trabalha há quase cinco anos numa empresa, mas nunca recebo num dia certo do mês. Meu pagamento é feito em dias que, às vezes, chegam até o décimo dia do mês seguinte, me obrigando a pagar juros em certas contas, em determinadas contas que vencem antes, ele tem que pagar juros. Ele quer saber se o patrão dele está agindo corretamente. Josimar, teu patrão está agindo de forma muito equivocada. Pelo artigo 459, parágrafo 1º da CLT, os pagamentos deverão ser feitos via de regra, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. E eu digo via de regra porque existem algumas exceções. Por exemplo, tem categorias que a norma coletiva prevê um critério mais benéfico que esse. Prevê segundo dia útil do mês. E no caso dos domésticos, por exemplo, o pagamento é até o dia 7 de cada mês seguinte ao trabalhado. Então, via de regra para o trabalhador mensal, que a gente chama, que trabalha 30 dias, recebe pelos 30 dias. Deve ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente. Não sei se o senhor ia perguntar alguma coisa agora, Machado. Não, 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 não. Pode continuar. Eu só queria colocar o seguinte. A pessoa tem uma dívida que vence dia 5. Contas, né? Inhabituais, o aluguel, o condomínio... Desorganiza. Desorganiza completamente a vida da pessoa. Inclusive, Machado, o atraso reiterado dos salários, ele é motivo para uma rescisão indireta. Claro. Que é aquela rescisão do contrato por culpa da empresa. Então, ele tem direito a pleitear essa rescisão indireta na justiça. E o nosso tribunal entende, tem uma súmula, se eu não me engano, é a 104 do TRT, aqui da 4ª Região, que prevê a indenização por danos morais no caso de atraso reiterado de salários, justamente pelo que a gente falou agora. Claro. Porque causa um transtorno na vida do trabalhador. Evidente. Que depende do salário para pagar as contas habituais. É. Essas coisas só acontecem aqui mesmo, né? Mas a gente já está, lamentavelmente, acostumando. Doutor Paulo, o Oswaldo mora em Novo Hamburgo. Ele diz o seguinte, ele demitiu, ele é patrão, ele demitiu um funcionário e entregou os papéis para que ele homologasse a demissão no sindicato. Mas ele se negou a receber as verbas rescisórias, alegando que estavam erradas. Aí o Oswaldo quer saber o que é que ele faz. Oswaldo, existe uma solução judicial que tu pode adotar nessa situação específica. Então, tu deves procurar o teu advogado de confiança, um advogado trabalhista, e entrar com uma ação de consignação em pagamento. Que é uma ação que visa, na justiça, tu poder pagar esse funcionário que se recusa a receber. Porque existe um prazo que é curto para que tu consiga acertar essa dívida com o teu funcionário para que tu não pague multa. E essa ação, ela visa proteger a empresa. Então, é uma ação contra o empregado que visa se proteger para não pagar a dívida. É a ação de consignação em pagamento. É, é a história do depósito, como se chama depósito judicial, né? Que o cara não quer receber outra, que o teu dinheiro está aqui, não recebe o que não quer. Não quer fazer o exame demissional, retém algum bem da empresa e não quer devolver. Ou não concorda com a justa causa. Não concorda com a justa causa. Então, existem vários mecanismos que o empregador pode se defender. Aí a pessoa esquece que o bom é receber e depois reclama. Depois reclama na justiça. Com o dinheiro no bolso e vai reclamar. Isso aí. Bom, mas cada um sabe dos seus problemas. Doutor Diego, o Francisco, que mora aqui em Porto Alegre, trabalha como vigilante numa empresa. E meu horário sempre foi noturno. Agora fui transferido para o dia e perdi meu adicional noturno. A empresa pode fazer isso? Pois bem, Francisco, ela pode sim. E isso é bastante recorrente nas empresas de vigilância, portaria. O que o nosso tribunal, a nossa jurisprudência entende? Que essa mudança, essa troca de turno, do turno noturno para o diurno, ela é mais benéfica para o trabalhador. Porque o trabalho à noite é mais cansativo, gera um desgaste maior para o empregado. Então, o nosso tribunal entende que essa alteração é possível e não causa prejuízos ao trabalhador. Com relação à supressão do pagamento do adicional noturno, ela também é prevista em lei. A empresa pode deixar de pagar o adicional noturno quando o empregado vai para o turno do dia. Porque justamente o adicional noturno é pago pelo desgaste noturno. Assim como os outros adicionais que são pagos, como insalubridade, periculosidade. Todos os adicionais, eles servem para compensar um trabalho que não é nas melhores condições. Ele é para compensar um desgaste do trabalhador. Então, neste caso, a empresa está agindo corretamente. Ela pode trocar esse turno. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, vou me colocar no lugar aqui do Francisco. O Francisco, vamos dizer que trabalha durante 10 anos ganhando adicional noturno. Ali ele passa para o dia. Isso aí não é uma diminuição do salário dele, aquilo não incorpora. Estou fazendo uma pergunta de leigo aqui. Durante 10 anos ele recebeu adicional noturno. Daí ele parou de receber. Aquilo não tem que ser fixado no salário dele? Nesse caso, não é previsto como a questão das horas extras habituais. Toda habitualidade em que o próprio empregado tem um padrão de vida por conta daquela habitualidade, ele é discutido na justiça e pode ganhar, com certeza. Ele pode discutir na justiça. Sim. Então, está bem. Doutor Paulo, a Juliana, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte. Durante o período em que estive afastado do trabalho por motivo de doença, meus colegas receberam, olha que interessante, receberam um reajuste salarial que me foi negado quando retornei, sob a alegação de que eu não estava trabalhando quando foi dado o aumento. E ela quer saber se ele está certo. Ela não estava trabalhando porque estava doente. E o pessoal ganhou o aumento e ela não. Ela não tem direito a esse aumento? Juliana, fica tranquila que você tem direito a esse aumento. Olha, Juliana, que bom notícia. Porque o que acontece? A lei garante que os funcionários afastados, por N motivos, eles possam usufruir de todos os benefícios, os reajustes, que a categoria possa vir a ter durante esse período de afastamento, que é o artigo 471 da CLT. Ele dá essa garantia. Que interessante, né? Eu só, Juliana, vai lá, tem direito a receber o aumento, vai receber o aumento. Também não teria graça, né? A pessoa está doente, ninguém fica doente. Aí ela é punida duas vezes, né? Se nós pudéssemos admitir essa hipótese. Pela própria doença, se for o caso do afastamento, e mais a perda do reajuste salarial, né? Aí, tem pouca graça mesmo. Última pergunta, doutor Diego, vou apelar aqui para o seu poder de síntese, tá bem? Sei que o senhor sabe sintetizar da melhor maneira para ser. Vamos tentar. A Mariana de São Leopoldo, ela diz que o contato de trabalho foi rescindido, já faz 40 dias, mas até agora ela não recebeu as verbas rescisórias. Ela quer saber se isso aí está certo. Pois bem. 40 dias. Mariana, isso está equivocado, tá bem? A empresa tem um prazo para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Esse prazo está no artigo 477 da CLT e ele é de um dia útil no caso de aviso prévio trabalhado e de 10 dias em caso de aviso prévio indenizado, dispensado ou de não haver aviso prévio. Então, passado esses prazos, a empresa, ela fica em mora. Ela vai dever uma multa no valor de um salário que é revertido em favor do empregado. Normalmente, a empresa não vai pagar a multa por livre e espontânea vontade, então, somente recorrendo à justiça para ela ver, infelizmente, o seu direito das verbas rescisórias, além dessa multa que ela também vai ter direito pela mora da empresa. Então, viu, Mariana, só, então, é isso aí, vai receber e o cara pode demorar 40 dias para pagar, né, uma verba rescisória tem que pagar, tem que botar para a rua. E acontece bastante, Machado, infelizmente. Eu imagino que sim. Doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, prazer é nosso sempre. Obrigado pela presença, brilhantarmos, como sempre, o nosso dia de direito do trabalho. Lembrando que amanhã eu estarei aqui novamente com o direito do consumidor, e vai estar presente o professor Cláudio Bonato, respondendo as perguntas de vocês. E na segunda-feira, o gerente da Anatel vai estar aqui para responder perguntas sobre telefonia. Ah, quem tiver problema, manda as perguntas para cá antecipadamente. Muito obrigado aos dois, muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Amanhã estaremos de volta às 18h30. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.